Fala, galera do YouTube! Mais uma videoaula de coreografia passo a passo. Hoje vamos ensinar a nova do MC Yuri. Tubarão. Estou ao lado de Yasmin Sunday. Carol Nascimento, eu sou Daniel Saboia. Sejam bem-vindos. Vamos aprender esse challenge que está viralizado no aplicativo vizinho. Beleza. Galera, vai começar direto no challenge. A gente vai fazer aqui, ó. Cruza, abre. Aí vai fazer uma ondinha. Uma, duas. Beleza? Mãozinhas na boca aqui. E daqui a gente vai fazer, ó. Um, dois e... Tem uma mordidinha no tubarão. Beleza? Daqui essa mão que está aqui, ó. Na frente mordendo, ela vai esticar, esticar. E marca, marca. Beleza? Isso, tem esse pezinho, né? Pá, pá. Aí agora vai ter o... Abriu. Marcou aqui. E vai fazer aqui o quadril, ó. Falcão. Beleza? Um, dois. E vamos voltar de novo, ó. Sete e oito. Vou te pegar debaixo da... Tipo... Vou te pegar nas alturas, tipo Daniel Falcão. Beleza? Vai começar a estrofe. A estrofe a gente vai fazer aqui, ó. Mãozinha. O joelho direito vai levantar. E vai vir a mãozinha. Um, dois. Rebola e puxa. Agora, a perninha direita vai puxar pra direita mesmo, ó. Um, dois. Rebola e pei. Meninos, pei. Meninas, pá. Beleza? Daqui, a gente vai pro outro lado. Agora a perna esquerda, ó. Esquerda, direita. Rebola e... Daqui, ó. A gente já tá na posição. A gente vai pinar o bumbum. Vai com um pulinho, ó. E pina. E pina. São oito vezes, tá? Oito vezes essa pinada. Sete. Oito. Daqui, a gente já vai cair aqui. Vai dar uma reboladinha. Tá. Tarará, tarará, tarará. Quando entrar a batida, a gente vai sair lateral no passinho do romano, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Vai quatro vezes lateral. Quando cair aqui, a gente já cai aqui, ó. Pá, 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 pá. E vai entrar o maloca, beleza? O maloca vai entrar aqui, ó. Um e dois. Um e dois. Um e dois. Um e dois. E vai começar tudo de novo. E acabou. Este foi mais um tutorial. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva. Siga a gente nas outras redes. E siga também o Dançar. Muito obrigado. Um beijo. E até o próximo vídeo. Finalmente, você poderá aprender diversos ritmos em uma única plataforma, a Dança Flix. Você vai dominar todas as técnicas e principais trends para perder a vergonha e se soltar, seja nas redes sociais ou numa festa. Acesse agora mesmo a Dança Flix. E aproveite os conteúdos disponíveis sobre as técnicas de dança, trends e muito mais. Link na descrição. 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 Link na descrição.